Música Olá você amigo internauta da Criativa Online, manifestação dos comerciários do município de Amargosa, aqui com o Magno Lavini, ele que é presidente da UGT Bahia. Fala a importância Magno, dessa manifestação sendo realizada hoje aqui em Amargosa. Essa manifestação é uma demonstração da organização dos trabalhadores no comércio. Essa categoria que teve há pouco tempo atrás o reconhecimento como profissão, ela vem agora se organizando a cada dia mais no estado da Bahia, através da Federação dos Comerciários da FECOMBASE, presidida pelo companheiro Márcio Fatel. E nós da UGT temos o orgulho de termos o sindicato de Amargosa como um dos nossos filiados, está aqui o companheiro presidente Cristiano da Conceição, que tem um trabalho excelente para os comerciários aqui de Amargosa. Não poderíamos deixar de estar aqui para dar o apoio da Central a esse momento de luta e de reivindicações dessa categoria. Lembrando que essas manifestações estão acontecendo em todo o estado. Já tivemos manifestações em Brumado, vamos ter de Água Quara, Poções, e a UGT estará presente em todas as manifestações dos sindicatos filiados, porque a maioria dos sindicatos do comerciário são filiados ao UGT. No estado da Bahia, a grande maioria dos comerciários é ligado ao nosso central e nacionalmente também. É bom lembrar que a UGT é presidida nacionalmente por um comerciário, que é o companheiro Ricardo Patá, que é presidente do maior sindicato de trabalhadores da América Latina, que é o Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Então essa categoria tem uma ligação muito profunda com a nossa central sindical e nós não poderíamos deixar de estar nesse momento aqui apoiando a batalha desses companheiros tão bravos e valorosos para a UGT. Magno, os funcionários públicos, aliás, funcionário privado, apenas o público também estão envolvidos nessas manifestações realizadas por vocês? Em alguns lugares nós temos também os sindicatos de servidores públicos municipais. Aí a gente tem chamado os trabalhadores à sua reivindicação. Mas essa especificamente é a mobilização dos comerciários por conta de sua luta na campanha salarial aí na disputa com o Sindilojas, que é o sindicato patronal da categoria. E aí a gente está agora nessa disputa de conseguindo construir uma pauta unificada para poder resolver o problema desses trabalhadores. Obrigado por tanto, Magno. E boa sorte sempre no trabalho aí do UGT, União Geral dos Trabalhadores. Muito obrigado pela oportunidade à Rede Criativa, ao Criativo Online, pelo trabalho que vocês têm feito. Eu acesso lá de Salvador sempre o trabalho de vocês para acompanhar toda essa questão aqui do Vale de Jequirissá e toda a região. A gente acha que é muito importante ter uma imprensa livre, uma imprensa que esteja do lado do trabalhador, uma imprensa que está do lado da maioria das pessoas. A gente acha que o Brasil é um país que está no Brasil, uma imprensa que está no Brasil, uma imprensa que está no Brasil.